Uma nova linha de crédito do BNDES pode injetar até 2 bilhões de reais no setor agropecuário. A novidade é destinada aos exportadores do setor. A nova linha de crédito vai disponibilizar 2 bilhões de reais para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas de fabricação nacional. Para solicitar o financiamento, os produtores rurais devem ser exportadores e receber receitas em dólar e não podem ter desmatado de forma ilegal. A linha de crédito possui taxa de juros fixa de 7,59% ao ano, mais a variação do câmbio. O prazo para pagamento varia de 25 a 120 meses, com dois anos de carência, que é aquele período em que o cliente paga só os juros do financiamento contratado. O crédito será disponibilizado já no mês de maio pelos 77 bancos credenciados pelo BNDES. Segundo o governo, a ideia é modernizar a indústria brasileira, consolidar o país como líder na exportação de alimentos e promover a sustentabilidade. Nós temos aqui um caminho muito promissor para a agricultura. A agricultura, ano passado, exportou 159 bilhões de dólares. Portanto, tem muita gente com segurança no dólar para pegar essa linha de financiamento. E também é uma forma de demonstrar ao agronegócio do Brasil que nós temos que combater o desmatamento. Porque essas linhas de crédito internacional estão voltando para o Brasil e para o BNDES pelo compromisso ambiental que nós temos de proteger a Amazônia. É uma grande oportunidade para que a agropecuária continue crescendo, se desenvolvendo, se modernizando, gerando oportunidades, gerando emprego. E é só um sinal de quanto confiança tem o governo do presidente Lula nessa agropecuária. E nós vamos continuar.